Academia Vila, que nós vamos dar Por um Brasil maior, a paz comum na guerra Com ando as canações de nossa terra Cadê-te do Brasil, com luz do meu Brasil Ao lado do canhão, com a trancheraria Da independência e da cavalaria Vale ao médico, que o povo me casou Somos a esperança do Brasil inteligente E de herança do bom de gente Irmãos brasileiros Por um país de nós Brasileiros, sois todos nós Amor ao Brasil Amor à bandeja estrela Seja viva A nossa cidade brasileira Amor à bandeja estrela Legenda por Sônia Ruberti